Glória a Deus Glória a Deus Vamos deixar o vídeo do pastor Levi Para logo após O Hadash, a Agathe e o Shafá de Deus Os três ministérios juntos estarão apresentando Para a honra e glória do Senhor Aplausos ao Senhor Senhor, olha o meu estado Eu olho para a minha realidade E digo, não tem como Estou marcada pela dor Pelo luto E pelas decepções Todas essas situações Tentam questionar o teu chamado Na minha vida E mesmo sabendo Que no controle O Senhor está Algumas vezes Chego a perder A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Amém. Parece querer chegar e o sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quero me assustar. Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se cruzam, ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é Tua. Tua presença me aguenta e me faz temer. Como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em Tuas mãos está. Oh meu Deus, em Ti eu posso descansar. A esperança renasce. E a certeza de que brava estás. Tua paz, Tua paz me invade. Tua paz, tudo o que eu sei é Tua paz, tudo o que eu sei é Tua paz. Tudo o que eu sei é Tua paz, é Tua paz. 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 Olhos do meu tempo, a minha fé Todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim Deus fiel, socorre Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel Aquilo que me traz esperança Sim, não é hora de desistir Já cheguei até aqui E agora vou viver os propósitos de Deus pra mim Ei pastora, não sai assim Esqueceu de levar as suas bagagens? Afinal, todos esses problemas agora são seus Eu me sinto tão sozinha São tantas cobranças Deus, tá pesado demais Foram tantas perdas e percepções Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Todos os dias eu tento tirar dela o desejo de continuar Amém? 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 Uma coisa me chama a atenção Em meio às lágrimas eu pude ouvir Sua adoração Ser reprovado não é fácil Mas é necessário E você vai ver Enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra você Lutando na sua esquerda Glorando até sem forças Não tá, você não pode adorar Lutando errado em você Glorando, lutando em você Glorando por ser meu Simplesmente me adorar Glorando Glorando Enquanto você me adora Eu vou lutar a história Me lembro quando eu tô mirando Seu amizou embora O impossível vai ter que ser Ação Seu possível Apesar acontecer Tem a dor é doido Se tem a dor é doido Se tem a dor é doido Levanta tua mão pra dar Porque não importa Se você está vivendo Não importa o processo O que você está enfrentando Parece que eu vejo Deus Olhando no céu E despedindo Eu acredito em você E não sei que está pra mão Vai tirar a mão Ação pra tua boca Se tem crédito Agora vai Abre a boca pra adorar E aí Porque enquanto a tua adora Ele está mudando A minha história E agora Agora Enquanto você adora Levanta tua mão pra adorar Vai Levanta tua mão pra adorar Porque não sabe Como você veio aqui Não sabe como você está agora Mas mesmo assim Você tinha tudo pra reclamar Mas prefiro andar Vai E aí Mas barulho de oração Vai E aí 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 Tudo pra morrer, tudo pra morrer Mas você não quer andar, morrer Até sem forças pra lutar Você não para de adorar Tudo errado em você, cantando Tá doendo e você me adorando O segredo é simplesmente me adorar O segredo é simplesmente, simplesmente me adorar Fica, peça e achar Adoração Só agora Não olhe para esses mudados como uma impossibilidade de exercer o teu chamado Mas sim como um processo necessário Além disso, estarei com você e a protegerei aonde quer que for Não a deixarei quando não cumprir tudo aquilo que te prometi Não, 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 não Não, 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 não Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus não caiu Ele não disse que isso me afasto Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se trata realmente não é Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode resistir a você Não tem uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa A minha vida está fora de Deus Hoje eu descansei meu coração O homem pode fazer muitos planos Mas é de Deus que ganha o sinal Sua promessa é o meu coração E a minha vida está em seu aval Enquanto estou de baixo na promessa Eu estou prontinho de parar Eu não vou parar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu vou fazer o que preciso for Mas eu não vou parar Eu não vou parar Aquele que começou a morrer É a primeira Eu vou voltar Ele vai me capacitar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Mas eu vou parar Mas eu vou parar Mas eu vou parar Mas eu vou parar Eu preciso falar Eu preciso falar Eu preciso falar Eu preciso falar para fazer a tua vontade é até aqui para o meu teu chamado minhas aluguelas minhas aluguelas que de vocês? 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 pastor a senhora acha mesmo que essas aluguelas vão te apoiar quantas delas disseram que estavam contigo e olha só foram embora desiste pastor vou repetir mais uma vez isso não é para você você não aguenta você não dá conta para trás de mim Satanás eu vou botar os bíblos com as mentiras 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 e eu vou botar os bíblos com as mentiras Mesmo que tenham te ferido Eu estou reclamando as tuas forças agora Continuindo dizendo Eu estou contigo, filha Eu estou contigo Eu te escolhi, minha filha Lembra de quantas vezes Você já pensara comigo Eu te dou hoje esperança Porque o mundo não posso sentir Então vá, filha, e viva o seu chamado Quem tem chamada nem sempre habita Nos palácios Às vezes vai cuidar de ovelhas No deserto Quem tem chamada às vezes Malha com trigo no lagar Procura um amigo E não tem ninguém por perto Quem tem chamada às vezes Enfrenta gigantes E não adianta tomar as armas Emprestadas Muitas vezes o que resta é uma funda E uma pedra E a confiança E a confiança Em um Deus que nunca falha Quem tem chamada às vezes Enfrenta O carmelo Promove desafios Pra verdecer O fogo do céu Quem tem chamada às vezes Quem tem chamada às vezes Vai morar Junto do ribeiro Para sentir de perto O cuidado de um Deus Quem tem chamada às vezes Não recua Mesmo quando os muros São altos Ele crê que com mais uma volta O muro cairá Quem tem chamada às vezes Tem que enfrentar o lar Vermelho Mas olha pra o povo e diz O Senhor mandou mal chá Quem tem chamada às vezes Tem que abandonar Toda a parantela E seguir pra uma terra Que nem Ele sabe onde é Quem tem chamada às vezes Tem que subir Ao moriar Passar pela cor E ver Deus aprovar a sua fé A chamada é de Deus Ela vem acompanhada de seu Deus De Deus e de Lúcia e de Deus Mas a vitória é antiga Pra quem suporta Eu te piso ao teu pé Pode ficar certo Deus Vai abençoar Se levante Se levante Não por quem quiser se levantar Mas vai cair Porque pede Deus A chamada Em frente ao rei O terror e o gigante Deus confirmar Eu me estreio aqui Foi aqui Mesmo quando os rios Irão subir Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu Que te capacitou Que te capacitou Também te encheu E nessa missão Não tem como nos ganhar O que é Deus quem te escolheu Foi 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 Deus quem te escolheu Obrigado.